Abertura Bom, estou aqui sozinho hoje, aparentemente há quase nove meses fazendo isso aqui Que é engraçado, é praticamente uma vida, uma gravidez, contínua, toda semana, aliás, teve uma semana que não Enfim, interessante, nove meses, de qualquer forma, como eu estou sozinho, vamos pegar uns e-mails aí, que faz bastante tempo que eu não vejo Tem um monte, provavelmente eu devo ler dois Eu vou começar porque teve um aqui que eu li, eu abri aqui, eu li o assunto e já me deu uma ideia para o monólogo interessante Mas, é, então vamos lá O cara falou aqui de, tinha outra coisa que eu ia falar, já esqueci Enfim, o cara falou aqui de artes marciais em MMA E aí eu lembrei, tipo, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, né, que teve aquela luta do Israel Adesanya contra o Sean Strickland E aí, o Sean Strickland é um cara bem polêmico, né, bem politicamente incorreto Acho que até o Sernan poderia definir ele como um Jorge, pelas coisas que ele fala, do tipo Solução para a América é colocar as mulheres de volta na cozinha e tirar os mercados de trabalho Coisas que você vê comumente em comentários de canais no YouTube desses meios por aqui Então, assim, ele é um cara bem engraçado, bem carismático Só que ele não era um top container, né, ele não era, tipo, o cara pronto para pegar o cinturão Ele era um cara que sobrou ali, né, não tinha ninguém para pegar a luta para a defesa do cinturão do Adesanya Que é um cara, tipo, extremamente hypado no esporte hoje, né, tipo, se você vê em qualquer lugar que se fala de MMA Tipo, não, ele é um dos melhores de todos os tempos, ou talvez o melhor de todos os tempos na categoria E, enfim, e aí veio um cara que era, tipo, quinto ou quarto no ranking, não me lembro agora E que ninguém, ele estava com, odds era, tipo, 7 para 1, 8 para 1, um negócio, assim Ninguém estava apostando no cara, todo mundo achou que ele ia perder E aí vem o Sean Strickland e domina a luta E, enfim, e aí isso me lembra de uma coisa que é uma coisa bem interessante Que o quanto esporte de lutas tem histórias muito, muito interessantes e bem pouco faladas, assim Você lembra de algumas, assim, por exemplo, Mike Tyson ou Mohamed Ali Você lembra das histórias, a vida deles, assim, a biografia dos caras Todo mundo conhece, pelo menos em partes, ou mesmo que nem acompanhe nenhum, nada do esporte conhece nada do esporte conhece em partes Mas, por exemplo, para pegar o Mohamed Ali Estava conversando, sei lá, com os amigos hoje Hoje não, uns dias atrás Que é a questão de, como na época, o Mohamed Ali teve várias histórias até mais interessantes que a dele Mas ele, por ser um cara muito carismático, muito simbólico Acabou saindo por cima, ficando bem mais famoso que os outros Então, por exemplo, você pega aí quatro, quatro, não, três caras que ele lutou Que tinham uma história, tinham histórias bem legais, bem interessantes E, por exemplo, o Joe Frazier, o George Foreman, o Sonny Limston Só o George Foreman já tem uma história, na minha opinião, bem mais interessante que a do Ali E, enfim, por exemplo, o Joe Frazier, né O Joe Frazier e o Ali, eles Dá pra você, pra citar o nosso patrão, o Hernani Carreira de novo Dá, não sei se ele, talvez até já tenha falado disso em algum programa Mas, a primeira luta do Mohamed Ali com o Joe Frazier Dá um bom episódio de história de ingratidão Porque, pra dar um contexto aqui, contar essa história aqui Porque esse é o começo do Mano Mauro Talvez seja o fim, até Mas, é, quando o Mohamed Ali era o campeão, né Da categoria do peso pesado, na época O Joe Frazier era o top contender Ele foi subindo no ranking bem rápido E aí, era, tipo, certeza que ia ser o próximo A próxima UTC Ali vs Frazier E aí, teve todo o lance, lá, toda a questão do Da guerra do Vietnã, né O Ali foi convocado, ele se recusou a lutar Teve toda aquela campanha política em volta dele Direitos civis, blá, blá, blá Aí, ele, é... O que ele faz? Nossa, tem um branco agora Ah, enfim, aí ele é banido, né Das duas organizações, que ele tinha o título mundial De peso pesado Ele é banido do boxing Tem, puta, de um caso civil mesmo Na corte e tal E, beleza, ele é banido do boxing E fica por isso mesmo Quando ele é banido do boxing Tiram o cinturão dele, os dois cinturão que ele tinha E aí, eles organizam um campeonato Pra ver quem vai ser o próximo campeão mundial E aí, todo mundo tem certeza que o Joe Frazier ia ganhar esse campeonato O Joe Frazier resolve não entrar no campeonato Porque ele, de certa forma, com razão Fala assim, não, não, não O cinturão é do Ali Esse campeonato é enfeite Qualquer cara que ganhar Não é campeão, todo mundo sabe disso Beleza Passa-se um tempo O cara que ganhou Que eu não me recordo o nome agora Lá, ele ganhou o campeonato O Joe Frazier, nisso, faz algumas lutas ali De fora Disso tudo E aí, depois eles marcam uma luta do Joe Frazier Com o cara que ganhou esse campeonato Que era um cara que Sabia fazer mídia, né O boxeador que sabe fazer mídia Sempre, o lutador que sabe fazer mídia Sempre ganha luta fácil Sempre ganha luta no sentido de Consegue luta Com cachê alto fácil, assim, né Enfim Aí, marcam a luta do Joe Frazier Com esse cara O Joe Frazier, obviamente, ganha com facilidade essa luta Ganhando com facilidade essa luta Agora ele é o campeão Unificado Peso pesado E aí, então, né Começa a questão Tipo, assim O Mohamed Ali Começa a falar Não, esse tanto O outro cara Quanto o Joe Frazier Estão só de enfeite lá O campeão sou eu Eu só não tô defendendo Porque eu fui banido E sou injustiçado E direitos civis E blá, blá, blá E etc Enfim Passa-se um tempo O Joe Frazier faz umas defesas de cinturão Mas o Joe Frazier também sabe que, né Enquanto ele não ganhar Do Mohamed Ali Ele não é o campeão de verdade Ele só é um cara Ali Segurando o cinturão Que era do Ali Enfim É, nisso Nesses anos aí Que o Foi dois ou três anos Que o Ali fica de fora Ele e o Joe Frazier mesmo Que ali existe uma animosidade Porque eles têm que lutar Eles começam a formar uma amizade Eles começam a treinar junto Vão pra academia junto É Eles começam a fazer Dar entrevista junto e tal Viram, tipo, amigos de verdade A tanto que até o Joe Frazier Dá, tipo Presta dinheiro pro Ali Porque o Ali Não tava lutando Não tava ganhando nada Tava tendo que se manter Do jeito que dava O Joe Frazier empresta dinheiro Pro Mohamed ali nessa época Até E aí, enfim Nisso O Joe Frazier Que era o campeão E era um cara muito Como pode dizer Bonzinho Tinha uma imagem muito boa O cara que ia na igreja Ajudava a comunidade dele E tal Ele começa a ir no Senado Ele começa a ir no Senado americano Fazendo lobby até Tipo, pra liberarem o Ali Pra poder lutar Chegou a encontrar com o Nixon Que era o presidente na época Pra poder liberar o Ali E tal Isso tudo, beleza E os dois ali Formando amizade e tal E aí, bom Chega o momento Ali é liberado a lutar Volta Com a sua licença de boxing Eles marcam a luta Ali contra o Frazier E aí dá A chave vira ali no Ali Ali corta o contato com o Frazier Começa a dar entrevista Xingando ele Zoando ele E o Frazier nunca Foi um cara carismático Não é um cara que sabia falar Então ele não sabia se defender disso Então ali Dava entrevista Zoava ele Zoava a aparência dele A cara dele Chegou num ponto Até que o Que o Mohamed ali Nesse trash talk dele Chegou a falar que o O Joe Frazier era um Uncle Tom Até que ele era um Ele era um Branco em pele de negro O que é irônico Porque Tanto em questão de Como eu posso dizer De De tom de pele Quanto de história O Joe Frazier era bem mais negro Que o Ali O Joe Frazier Veio de uma De uma família Tipo de fazendeiro Fudido Na roça mesmo De um cara que Morava em casa de pau a pique Ele morava Na Carolina do Sul Sabe Tipo Um lugar bem Bem zoado E Tipo Ele treinava Começou a treinar Colocando Espiga de milho Em saco Pra dar soco Ele era um cara Bem ferrado Enquanto o Ali Cresceu numa Vizinhança boa Ali Classe média Ia pra escola Entendeu? Ele não era um cara Que teve uma infância difícil Que nem o Joe Frazier O Joe Frazier era realmente O cara que veio Da merda E Tanto é que tem entrevista Até que o Ali Fala isso Não Que o Joe Frazier Não é negro de verdade E aí o cara Que tá entrevistando Ali Naqueles talk shows Fala assim Não, mas Você cresceu no subúrbio Ele cresceu Fudido na roça Colhendo milho Como assim Ele fala Não, não tô nem aí Ele age como se fosse branco Hoje Não sei o que Então Isso machucou muito O Joe Frazier Você via Nas entrevistas Que ele dava na época Sempre que perguntavam Do Ali Ele é visivelmente Abalado Visivelmente triste Assim, sabe Enfim Aí Nas conferências O Ali zoava ele E o Joe Frazier Que é a tona dele Ficou por isso mesmo E as pessoas Como o Ali Era um cara Extremamente carismático Político Praticamente Todo mundo Todo mundo Tipo Ia atrás dele E realmente O Joe Frazier Ficou com essa imagem De ver Que virou uma piada Ah não O Ali vai só derrubar ele Vai ser esquecido E tal Beleza Chega no dia da luta Luta marcada Chega o dia da luta Tem Enfim O Mohamed Ali Tinha aquele estilo dele De ficar provocando O adversário A luta inteira E começa isso Os primeiros rounds É isso O Ali provocando Provocando Xingando O Joe Frazier Que é tão Mano Fazendo a luta dele E vai só Pum 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 O Ali fala 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 Pum Ele dá um cruzado O Ali fala Fala Pum Dá um gancho Acabou E foi isso aí A luta inteira Até que no final Se não me lembra Foi no nono round Ou algo assim O lado direito Da cara Do Mohamed Ali Tá completamente inchado Ali já tá deformado Ali passou a luta inteira Xingando E apanhando E tanto que Chega no final Não tá falando mais nada E aí tem o A parte final da luta Que se não me lembra Foi no décimo O décimo Primeiro round O Joe Frazier Dá um gancho De esquerda No Ali E eles Até chamam de The Hulk That Silence Ali Algum negócio assim Tem várias fotos Disso aí Se você pesquisar Que Foi quando ele Dá um cruzado Ali Cai no chão E não levanta Ele nocauteia o Ali Ali mesmo E não fala nada Nocauteia o Ali Não fala nada Fala obrigado Pra vitória E tal E vai embora E acabou Tá aí Tipo Isso é um História de ingratidão De um cara Que é tipo Um herói Da nação Um símbolo De resistência civil E tal Que foi tipo Um puta cuzão Com o cara Que deu a mão pra ele E ajudou ele E aí você teve A consequência disso Tipo Todo mundo assistindo ao vivo Entendeu E tá aí Uma história Fantástica do box Que é meio que esquecida E você tem isso Que a gente tava Vando MMA Você tem várias Essas histórias Tipo De rivalidades Às vezes que duram Questão de sei lá Só meses Um negócio rápido E são tipo Praticamente Um Traje Um Conto trágico Grego Sabe Algo que você poderia ter Sei lá Poderia ter sido feito Por Sófocles Entendeu Um negócio muito interessante Pra você Por exemplo Dar um exemplo aqui Tem outros caras Tem outros caras Que tiveram Que passaram Pelo Ali Também né Que por exemplo Sonny Lindstone E o George Foreman O George Foreman Também tem uma história Muito interessante Tão interessante Que a maioria das pessoas Lembram dele Como o cara do grill Você fala George Foreman A pessoa pensa Ah do grill Da carne Você fala George Foreman Você lembra Ele até fazia Tipo Aparecer em alguns Algumas séries de tv Lembro qual que tinha Mas tinha uma Que ele sempre aparecia Com o grill dele Enfim Essa é a minha memória De infância Do George Foreman O grill E ele aparecendo Eu lembro se foi No Maluco do Pedaço Eu lembro Alguma série No Maluco do Pedaço Eu apatou os crianças Alguma série Tipicamente afro-americanas Que passavam no Brasil Mas eu não lembro Qual que foi De qualquer forma O George Foreman Ele Também Outro cara Que teve uma infância Fudida Aí ele começa no boxing Ele sobe no ranking Peso pesado Muito rápido Porque ele era muito bom E aí ele é campeão mundial Com tipo Vinte e poucos anos E Só que ele sempre pegava Um ar de vilão Ele sempre fazia O papel de vilão O cara malvado Xingava repórter Brigava na rua E tal Sempre era o Bad guy O cara Que era pra alguém Derrotar ele Porque Esses caras De certa forma Também vendem Muito ingresso Vendem muito Pay per view E aí Nessa época O Ali Começa a crescer também E o Ali Começa a se apresentar Como um herói Que vai parar O vilão George Foreman O herói da nação O atleta O good guy Era o cara bonzinho Contra o cara malvado Enfim Você tem muito isso Na luta Pra Porque vende E dá um espetáculo E dá uma história legal Enfim Chega na luta Ali ganhando George Foreman E aí o George Foreman Tem tipo Várias lutas Bem conturbadas Ele é sempre vaiado Xingam ele Eu lembro que ele fez um evento Que lutou com tipo Cinco caras Uma noite só E brigou com Com a equipe dos caras Um negócio bem Escrachado Aí tem uma luta Que ele perde Ele vai pro vestiário E ele diz Ele relata Que no vestiário Ele Ele escuta Deus Ou Jesus Aparecendo pra ele Não lembro ao certo Mesma coisa E aí ele Tem uma revelação Que ele devia parar De lutar Pra fazer outra coisa E aí nisso Ele vira pastor Ele vira pastor Abre uma igreja Aquelas evangélicas Americanas E aí ele vira pastor Se aposenta do box Que tipo Vinte e oito Acho Vinte e nove anos Sai do box Se aposenta Vira pastor Ele passa tipo Dez anos sendo pastor Ele faz um centro De comunitário Que ele treina Crianças Da vizinhança dele E tal Some da história Basicamente Uma vida pacata Só que nisso aí Ele percebe que Diferente do Brasil Igreja evangélica Não dá tanto dinheiro Assim E ele gastou Tudo que ele tinha Fazendo um centro Comunitário dele E aí ele Meio que tá falido Ele fala Bom Eu vou fazer dinheiro Do único jeito que eu conheço É box E aí ele Pega e marca uma luta Tipo Trinta e Acho que Trinta e oito anos Dez anos aposentado Ele marca uma luta E volta pro box E nisso Isso porque Ele tava sem dinheiro E tal Só que nisso Com a personalidade Completamente diferente E aí ele vai dar entrevista E tal E aí ele Uma pessoa Agora calma Carismática Assim Bonzinho no caso E aí os caras começam Tipo Ah não Você era um cara malvado Agora eu sou uma pessoa calma E tal Encontrei a palavra de Deus E Enfim Eu não tenho mais Cancor com ninguém Ele ficou amigo Dos caras que ele xingava Na época E tal Então tipo Foi uma Apresentado como uma história De redenção Assim E ele tipo Dando entrevista Era um cara muito carismático Começaram a chamar ele Pra fazer Propaganda de produto A Nike chamou ele O Agui de Fast Food Chamava ele E tal E começou a fazer muito comercial Na época Começou Voltou a lutar Foi ganhando tudo Que ele lutava E tipo E aí ele com 40 anos Virou meio que uma Tipo Uma personalidade Do Do cara Super gente fina Virou o tiozão Gente fina Que luta boxe E faz comercial E aí ele Tipo Ele ganha Não lembro o que ele ganha Mas ele luta com o Holyfield Perde Ele tenta lutar Pelo cinturão Com o Holyfield Perde Por decisão E aí ele luta Com outro cara Que tinha ganado O Holyfield Que eu não me lembro O nome agora E ele ganha o cinturão De novo Com tipo 40 e poucos anos Ele vira campeão mundial De novo E aí ele Enfim Continua fazendo Os comerciais dele Aí ele faz A marca de grill dele Ele lança o grill De ordem forma E o cara Tipo Foi Tipo Sei lá Foi um vilão Se fudeu Vira o pastor Volta pro boxing Vira tipo Uma Uma figura Pop Praticamente Tipo Todo mundo Anos 80 e 90 George Forman Era um símbolo De marketing Comercial E boxing E tal O cara Traz toda A energia do boxing De volta História muito legal Isso aí também De outro lado Também Outro cara rival Do Ali Você tem o Sonny Lindstone Que tem História completamente Oposta Do George Forman Não oposta Ele também era um cara Que era Se apresentava Como vilão E tal Só que ele era um cara Realmente Meio Ruim Assim no caso Ele não era uma pessoa Ruim Pelo menos Eu não sei Mas ele era envolvido Com crime organizado Envolvido com máfia E Isso tipo Sujava a imagem do box E aí teve toda essa Controversa na época Que eles precisavam De um cara limpo Pra limpar a imagem do box Pra ganhar dele Só que ninguém ganhava dele Era um cara realmente Muito bom E ele E ele tentou Limpar a imagem dele Várias vezes E tipo Não conseguia limpar a imagem dele Porque a imagem dele Era de um cara Que era Foi presidiário Um monte de passagem Pra polícia Envolvido com crime Tipo Toda A equipe dele Era ligada Com a máfia Vários caras Tinham sido presos Por envolvimento Com a máfia Ele tinha envolvimento Com a máfia Tipo assim Era um cara bem sujo Só que ele tentava Limpar a imagem dele Lutando E tentando ser caras Mas que não conseguia Tipo Então é um evento Bem triste Que é quando ele ganha Ele vira campeão mundial E ele volta Pra cidade dele Achando que vai ser recebido Com aplauso E tal Que ia ter um evento E nada Tipo ele chegando No aeroporto Não tem ninguém lá Nem repórter Pra entrevistar ele Tipo um cara Que tentou Tipo Ter um arco de redenção Não conseguiu Aí ele Tem uma luta com a Lee Ele perde Aí tem a segunda luta Com a Lee E aí tem uma Uma grande controvérsia De novo Que é Não lembro Acho que quarto Quinto round Ele toma Um soco Do Ali Que não parece Que não Não parece Um soco Que derrubaria Alguém Que era igual ele Que era um cara gigante Que nunca foi nocauteado E passou Tomava uma porrada De cara muito maior Que ele também Nocauteado Aí ele toma um soco Bem estranho Do Ali Que não parece muito forte Ele cai no chão Tonto Não consegue levantar E aí todo mundo Faz a ligação Que ele tinha esse envolvimento Com a máfia Que ele entregou a luta E tal E aí beleza Daí ele se aposenta Do boxe E ele se aposenta Do boxe Obviamente sem imagem nenhuma E ele se aposenta Do boxe Pra trabalhar De novo com a máfia Pra Las Vegas Vira tipo Henchman Enforcer De cara da máfia Até que simplesmente Tipo Os anos 60 mesmo Acham ele morto Na casa dele E acabou Tá ligado História super triste Enfim E aí você tem Pra Tipo Cara Muito legal Nesse negócio da luta Tem uma burrada De história Assim foda Aí você tem Por exemplo Ben Askren Masvidal Que é um negócio Bem recente Que eu lembro Faz poucos anos Foi 2020 2019 Não foi antes da pandemia Então foi 2019 Mais ou menos Que era tipo Ben Askren Um cara Completamente Bem Como é que pode dizer Bem controverso Mas não Não de propósito Mas por decisão burra Tipo Ben Askren Era Tipo Uma super promessa Da MMA Porque ele Tinha o maior recorde De Como é que fala College of Wrestling Que é aquela Luta greco-romana De faculdade Lá nos Estados Unidos Ele tinha o maior recorde Da história Se eu não me engano E aí ele foi Para as Olimpíadas E era super promessa Não O cara Tipo Ele varreu Toda a liga americana Esse cara vai dominar As Olimpíadas E tal Aí chega lá Ele não fica nem quarto Ele perde É desclassificado Perde honestamente Perde É desclassificado E aí ele Putz O cara tem Todo esse hype Em volta dele E perde e tal E aí beleza Ele volta Para os Estados Unidos Começa no MMA Aí ele tipo Domina o Bellator Fica anos Como campeão do Bellator E Curiosamente Tem um fenômeno engraçado Que o Bellator Meio que ia cancelar O contrário Não cancelar Mas tipo Ele com o cinturão Mesmo defendendo O Bellator Que ia meio que Passar ele para frente Sabe Não quer Que ele fique lá O que é engraçado Como que uma organização Não quer um campeão Tipo Um campeão Que sempre defende E bom A verdade é que Ele não vendia muito PPV Porque o estilo de luta dele Não era muito Entretenimento Era um estilo Bem básico Ele Tinha um estilo Bem básico Muito eficiente Mas bem básico Tipo Ele era um Wrestler Profissional Muito bom Ele derrubava o cara Dava umas porradas no cara E a luz de espalda E acabou Era isso Boa parte da luta dele Era só ficar dominando o cara no chão Se ele não conseguisse Bater no cara no chão Ele só ganhava por decisão Porque ele dominou o cara no chão A luta inteira Então era uma luta chata Era basicamente Você vê uma luta greco-romana Onde os caras davam um soco De vez em quando O que a maioria das pessoas Que assistiam o MMA Não gostam muito Então obviamente Ele não era um campeão Que atraia muito dinheiro Ele sai do Bellator E Esperando que ele pegue Um contrato com o UFC Que ele tá no auge dele Um campeão Completamente dominante No Bellator E os caras pensam Não, o UFC vai querer ele Só que aí ele toma Uma decisão genial De ficar xingando Dona White O tempo inteiro Toda hora que ele tem A oportunidade de falar mal Dona White Xinga Dona White Briga o Dona White Então obviamente Que Dona White Não vai querer o cara Na organização dele Não faz nem sentido isso Então Acaba que a única coisa Que sobra pro Penas Que é fechar um contrato Com A One FC One Championship Da Ásia lá Da Singapura Eu acho que é Singapura Ou China Não lembro Taiwan Acho que é Singapura mesmo Enfim Ele fecha o contrato com o One E de novo A mesma coisa que ele fez No Bellator Vai lá Domina A categoria de peso dele Campeão Disputado Defende o cinturão Várias vezes Ele não tem mais o que fazer Sabe que ele não vai conseguir Fechar um contrato Com o UFC Já tá ficando velho Ele fala Beleza Tem um aposento Ele aposenta do One E fica tipo um tempão Sem lutar E aí tem uma notícia Bem engraçada Que na época Todo mundo ficou meio confuso Que foi O Dona White O UFC Faz um trade Faz um trade De atletas Com a One O UFC dá O Demetrius Johnson Que é tipo Considerado um dos melhores De todos os tempos No UFC No MMA No caso Um cara muito Muito bom Um cara que vende Per-per-view Um cara que vende ingressos Todo mundo gosta dele Um cara carismático E troca ele pelo Ben Askren Que é um cara que tá aposentado E só tá na One Porque ele tem a obrigação contratual De estar lá A mesa Ele tá aposentado Então todo mundo fica tipo Como assim cara Como é que você troca O Demetrius Johnson Pelo Ben Askren Tudo bem O Ben Askren É um cara muito Muito bom Mas era um cara Já aposentado Um cara que já tava Tipo Fim de carreira Fim de carreira Literalmente Tinha acabado a carreira dele Beleza O Ben Askren aceita E tal E vai pro UFC Já velho Não muito velho Mas tipo Desgastado Já tem uns problemas De saúde E tal Tinha que fazer umas cirurgias E aí o Ben Askren Percebe Bom Eu tenho que Pegar o cinturão O mais rápido possível Pra poder aposentar E aí ele tem tipo A oportunidade de ouro ali né Que ele seria campeão Nas três organizações de MMA Nas três maiores organizações de MMA do mundo Belator O One E depois o UFC Então tipo Ele tem a Tipo Seria o arco perfeito Pra um lutador Isso aí no caso E aí beleza Ele vai pro UFC E logo na primeira luta dele Já tem uma Uma coisa bem controversa Qual que é o nome O cara é Lawler Lawler Acho que é É Lawler mesmo É o Lawler Ele tem uma Marca uma luta com O Robert Lawler Robin Lawler Um negócio assim Só que o cara na época Era muito bom esse Lawler Era um cara mais novo Um cara no ápice Um cara com Tipo No auge da carreira dele Fisicamente Muito superior ao Ben Askren Então Enfim E aí tem uma decisão Um pouco estranha né Porque O Ben Askren Ele é dominado Nos primeiros rounds Só que aí Acho que no segundo Primeiro round Ele pega O Lawler Numa Acho que é Bulldog choke É Enfim Ele pega Segura Fecha o pescoço Do Lawler Pelo lado E aí o Lawler Tá meio que de pé ainda O pescoço Tipo Dentro do braço Do Ben Askren Tá de boa ali ainda E aparentemente Ele levanta Tipo Meio que um joinha Assim Dá um sinal pro juiz E o juiz Para a luta Dá Tipo Submissão pro Ben Askren Que ele ganhou Aí todo mundo Fica meio confuso Tipo Peraí Mas ele não Parecia que tava Apagado Ele tava de boa Ali ainda Ele levantou um joinha E parou a luta Porque Ele tem essa decisão Um pouco né Controversa na época E aí o UFC Quer remarcar essa luta De novo Quer fazer uma revanche Direta né O Dana White No caso Quer fazer uma revanche Direta E o Ben Askren Que fala Não 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 Eu não quero fazer isso E com razão né Porque ele tem pouco tempo Ali se ele vai fazer uma Ele tem que fazer luta Toda luta que ele fizer Ele tem que passar mais perto Pra chegar no cinturão Pra conseguir né Pegar o cinturão E se aposentar O mais rápido possível Mas enfim Eles tentam marcar essa decisão E aí o Ben Askren Tem a ideia genial né Que Se você acompanha Qualquer esporte de luta Você sabe que O que mais acontece De marcar em luta É quando tem dois caras Que tem uma rivalidade de fora Ou seja Os caras estão se xingando Muito de fora do esporte Tipo Não de fora do esporte De fora do ringue né Estão tipo Uma coisa que O que mais dá O que mais marca a luta Hoje em dia É treta de internet Cara Isso é muito engraçado Tanto que tipo Você vê esse Celebrity Boxing Explodindo nos Estados Unidos E aqui chegando aqui Também agora Que é basicamente Os caras começam a se xingar Em rede social E aí tipo Marcam a luta de box E todo mundo paga Pra vir dar dinheiro pra cacete Pra todo mundo Porque o PPV é massivo Ou Os Os Pratocinadores Entram em peso Então tipo Dá muito dinheiro Esse negócio Então os caras Só se xingarem na internet Eles conseguem arrumar a luta Então o Ben Asking Que é um cara Muito inteligente No caso Começa tipo Na época tem uma outra luta Do Jorge Masvidal Contra um outro maluco Lá Britânico Que eu não lembro o nome E a luta ia ser em Inglaterra E aí que eu digo Porque tipo Esses negócios São meio que Praticamente escrito Uma peça trágica Griga Praticamente Só O Jorge Masvidal Também era um cara Que Teve uma Uma puta Infância fudida Ele fazia briga de rua Na Flórida Se não me engano Era um cara Tipo Do gueto mesmo E era um cara Bem ferrado E aí ele Entrava no UFC Sempre como um vilão Sempre como um cara Pra ser derrotado E aí ele começa Tipo Ele Meio que Tem Um desenvolvimento Meio que estoico Não como se Isso fosse uma coisa boa Mas ele tem tipo Ele começa A ter uma 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 caminhada De desenvolvimento Dentro do UFC Então ele vira um cara calmo Tem até um negócio Que ele vai pro meio do mato Lá Eles fazem uma Tem um reality Que ele vai pro meio do mato Ele fica lá um tempão Sozinho no meio do mato E aí tipo Lá ele tem Meio que uma Um enlightenment Assim Ele tipo Ele vira um cara Tipo Calmo E E controlado Tipo Um cara meio que É Não filosófico Mas assim Ele vira um cara Pensativo Assim Sabe E ele era um cara Muito contra Esse negócio Do Que tem muito No UFC Dos caras Se xingando Pra vender a luta Sabe Conor McGregor Grande exemplo Disso De fato É efetivo Isso vem de luta Mas ele era muito contra Isso Falava que isso era Antisportivo E E era coisa de mulher Falava que era coisa De viadinho Mas enfim E nisso Ben Askren Ele percebendo Que o UFC Vai arrumar Uma revanche Contra o cara Que ele Teve uma decisão Controversa Ele pega E ele vai pra Inglaterra Onde vai ter essa luta Do Jorge Oswaldo Com outro cara Esse nome E ele começa Tipo xingar Os dois caras lá Porque ele sabe Que o cara Que ganhar aquela luta Vai ter chance Pra pegar o cinturão Então o que ele pensou Ele pensou Genialmente No caso Não genialmente Mas é uma questão lógica Que Ele vai Fazer o que Ele vai xingar Os caras lá Vai arrumar briga Com algum deles Lá fora do ringue Vai arrumar treta Com algum deles E aí De preferência Com o que ganhar a luta Ele consegue marcar Uma luta E aí se ele ganha aquela luta Ele já consegue pegar A luta pelo cinturão No próximo Então ele Tipo em 3 ou 4 lutas Ele já consegue pegar o cinturão E sair do UFC E fechar o arco dele completo Só que aí tem um problema Tem um problema Que a gente volta na questão Que eu falei Que era um negócio engraçado Por que que o UFC Por que que o Dana White Iia fazer um trade Com o One Pra dar um dos melhores lutadores Que eles tem Se não o melhor O Dmitrius Johnson Pelo Ben Asken Que é o cara aposentado Bom Aí você volta No começo Da narrativa Que é o que Quando o Ben Asken Sai do Bellator E não vai pra UFC Porque justamente Ele brigava E xingava o Dana White O tempo inteiro Então assim O Dana White é um cara Que historicamente É um cara bem Vingativo E é por isso que eu digo Que isso é uma Praticamente uma Tragédia grega É praticamente uma Tragédia De Sófocles Isso aqui Porque O Ben Asken Ele De certa forma Ele percebe O bait Ele percebe A Arapuca Sendo formada Mas ele não tá nem aí Ele quer muito O cinturão do UFC E é meio que óbvio Pra quem tá Prestando atenção Na história O que o Dana White Pensa do Ben Asken Ele só vai colocar O Ben Asken Pra lutar com os caras Mais fodidos possível Porque é isso que ele quer No final das contas Ele quer vingança Ele quer Uma humilhação Ele quer pegar o Ben Asken E falar Isso aqui Você não falou Isso aqui De mim uns anos atrás Então Tá aí ó Vai lá pegar o cinturão É sua chance agora Lute com todos eles Vai lá Eu confio em você É isso Tipo É praticamente o Ben Asken Tava meio que sendo posto Por um ritual de humilhação Por ter xingado o Dana White Enfim Aí ele começa a arrumar treta Com os caras da luta Que vai ter Do Jorge Masvidal Contra o cara lá Todo mundo tá acreditando Que o outro cara lá Que tá lutando na terra dele É o britânico Lutando na Inglaterra Todo mundo acha que ele vai ganhar No final Masvidal nocauteia ele E aí o Ben Asken Começa a arranjar treta pesada Com o Masvidal E o Masvidal Tipo Que nem o Dissens É um cara que não gosta Desse tipo de coisa E começa a ficar bolado Com o Ben Asken Por conta disso Porque ele sabe Todo mundo sabe Que ele é um cara Que não gosta Desse tipo de coisa Ele é um cara calmo Não é um cara calmo Mas é um cara reservado E aí ele começa A comprar treta Ele começa a ficar puto Com o Ben Asken E começa a xingar ele de volta E tal E aí tipo Todo o UFC Começa Todas as pessoas em volta Ali do UFC Tanto os lutadores Quanto os repórteres E comentadores E tal Começam a hypar Essa luta Entre Masvidal e Ben Asken Antes dela acontecer Justamente porque os dois Estão tipo Brigando muito Se eu não me engano Numa press conference Eles quase saem na mão E aí entra um detalhe Interessante Que é A postura do Masvidal Em todas essas interações Que ele tipo É um cara Completamente calmo Sem falar nada Com as duas mãos pra trás E só tipo Falando Não, tá bom Beleza É isso aí que você acha E o Ben Asken Xingando ele e tal Ok Beleza O Ben Asken consegue Com essas provocações dele Marcar a luta E aí tem Uma das maiores Uma das lutas Mais históricas Do UFC Até tanto é que É uma luta bem histórica Provavelmente você já viu Essa luta até em GIF Mas você não lembra Talvez você não seja Muito chegado no esporte Você não conhece os nomes De que eu tô falando aqui Mas provavelmente você já viu Essa luta Em algum GIF Porque essa luta durou Menos de 5 segundos Né E Enfim Essa luta foi Extremamente hypada E Muita gente Não, tipo Ninguém lembra Eu mesmo não Tô tentando lembrar Quem foi Qual foi o evento principal Porque essa luta Não foi o evento principal O evento principal Foi uma disputa de cinturão Que eu não lembro De quem foi agora Realmente não lembro De quem foi agora Porque todo mundo Só lembra desse Momento Que foi tipo Uma luta Extremamente hypada Que os dois estão se xingando Brigando fora do ringue E tal Putz Esse Benazki é um cuzão Mas Todo mundo que não gostava Do Mas Vidal Começou a apoiar o Benazki Xingando o Mas Vidal E quem não gostava do Benazki Apoia o Mas Vidal Xingando Viu tipo Uma briga generalizada E aí tem a luta E aí A luta dura exatamente Acho que Quatro segundos E como eu disse antes O Mas Vidal O tempo inteiro Em todas as press conference Todos os encontros Ele com a mão pra trás Assim Só olhando Calmo Sem falar nada Ele entra no ringue Exatamente assim Ele apoia na grade Com as mãos pra trás O juiz Começa a luta Ele Pela primeira vez Tira as mãos de trás As costas Ele vai correndo Dá uma ajoelhada Na cara do Benazki O Benazki nocauteado E acabou Ele só acorda depois No hospital Então tipo Entendeu isso Tipo É a tragédia É tipo Tudo se formando Tipo A A caminhada Que o Mas Vidal passa Pelo UFC Tipo Sendo o cara Sempre o cara odiado Sempre o vilão Pra Pra se tornar um cara calmo Introspectivo É O Benazki Tendo Meio que A isca Balançando na cara dele Pelo Dana White Tipo Ó Você pegou os outros Os duas outras organizações Agora você pode vir no UFC também Eu tenho certeza Que você não vai ser humilhado lá Tenho certeza que Não Eu já esqueci Que você tinha falado de mim Relaxa Então tipo É tudo isso Pra se formar Tipo Num grande épico Que o pico É tipo Quatro segundos de luta O cara Tipo Tem o nocaute mais rápido Da história do UFC Isso é uma história muito legal Cara Você pode estar aí Morrendo de tédio Mas eu acho isso Extremamente interessante Que pra mim Isso é tipo Fantástico É uma tragédia Da era moderna Isso Só assim Que a gente tem Que a gente tem um pouco De entretenimento Bom enfim Depois desse monólogo Que Eu posso até Eu tenho até mais coisa Pra falar Por exemplo Eu acho muito engraçado Como você vê O envolvimento de lutador Na política Por exemplo Como é um negócio Tão interessante É É muito engraçado Como você Sei lá Entre cada Cinco lutadores aposentados Se você clica Na página do Wikipedia De cinco Uns dois ou três Vão ter tipo assim É Político em tal lugar Tipo No país de origem dele Você pega Lutador brasileiro Eu adoro fazer isso Porrada de lutador brasileiro Que entra na política É surreal Até mesmo Tipo Eu lembro Eu zoei muito isso Eu e muita gente Mas O Bolsonaro Quando fugiu daqui Foi pra casa do José Aldo Então Enfim É isso Luta e política Talvez Estejam entrelaçados Não é talvez Eles literalmente São entrelaçados Deveriam ser traçados E talvez Os lutadores Entrando na política Seja uma É Uma transbordação Disso né Tipo Seja um negócio Meio que Como que eu posso dizer Metafisicamente Realista De lutadores Entrarem na política Talvez a gente só Deveria permitir Lutadores Entra na política Talvez A gente só deveria Permitir lutadores Entra na política Ok É isso Eu quero Eu quero Vanderlei Silva O presidente E acabou Acabou o monólogo Aqui Vamos responder Primeiro e-mail Ok Primeiro e-mail Ilíada Nossa Que engraçado Por que Peraí Porque o primeiro Épico ocidental É de cara O melhor já produzido E nunca nenhum outro Épico conseguiu superá-lo Mas todos Bebem Da fonte deste Olha Eu acho que Você tem que ver Como a Ilíada É uma É uma coisa Vivida Porque Você pega Por exemplo A Bíblia Você tem Épicos na Bíblia Também E também Épicos na Bíblia Que não são superados Tanto como Os épicos da Ilíada Não são superados Como a Odisseia Não é superado Como Enfim Muitos outros Não são O épico de Gilgamesh Você pega o épico de Gilgamesh Que é mais antigo Que a Ilíada E a Bíblia É uma história Extremamente interessante É um épico Extremamente interessante E também É difícil Você superar isso Talvez Eles não sejam superados Porque talvez Eles sejam A inspiração deles Seja mais Real Do que a inspiração De épicos escritos Pós Isso Entendeu Talvez seja isso Talvez Como você disse aqui Eles bebem dessa fonte Talvez Os primeiros a beber da fonte Tenham uma experiência melhor Do que os últimos Já parou pra pensar nisso? Ok O mesmo cara mandou aqui Importante Viriato Khan As motos São como as bigas Os São como As quadrigas Os pedestres São como os fazendeiros Os O que cara? Eu não sei o que você falou aqui Os carros Não sei Mas A A obsessão que as pessoas Têm por velocidade Hoje em dia É um negócio Que vem De fato De Os primeiros cavaleiros Entendeu? Isso Isso vem da estepe Tipo Motocross Por exemplo Motocross É um negócio extremamente Ligado A A Cavalaria Entendeu? É isso Um e-mail Não racista Nossa O cara mandou Um textão aqui Vamos ver Oi Recentemente andei Refletindo sobre uma hipótese Gostaria de compartilhar E ouvir A sua opinião a respeito Seriam os afro-americanos O grupo de seres humanos Que mais estiveram sujeito A eugenia Não me refiro A afro-americanos Como unicamente Descendentes De africanos Estados Unidos Mas sim negros Que habitam O continente americano E deixo claro Que não estou falando De eugenia No infame sentido Da palavra Mas como estudo Do bem-nascido A experiência do tráfico Transatlântico E do trabalho forçado Podem ter contribuído De alguma forma Para o desenvolvimento E prevalência De boas características Ou pelo menos Melhores adaptações Entre estes A primeira Pelas suas terríveis condições Certamente acarretou Em uma exclusão Daqueles que não Suportariam fisicamente E mentalmente a viagem Visto como eram Comuns diversos Morrerem E se jogarem ao mar Na primeira oportunidade Algo que talvez Explique a baixa taxa De suicídio entre negros Se comparados Aos brancos asiáticos Além do que Tamanha Aglomeração E insalubridade Que é padrão Embarcações Da época Implicou na Purfuração de doenças Que favoreceu A sobrevivência Daqueles Que desenvolveram Imunidade E excluir Os organismos Mais fracos O mar consegue Ser mais cruel Que pior das terras Eu já entendi O seu ponto aqui Que Eles selecionaram Pelo Quem tinha Teve uma resistência Uma Seleção Para quem teve Maior resistência A essas coisas Mas é que tá Isso seria algo Realmente bom No caso Porque você pega Por exemplo Você fala aqui Que tem uma taxa De suicídio Eles tem uma taxa De suicídio menor É de fato né E aí você volta Naquela questão Bem da escola Por que que os portugueses Não escravizaram Os índios É a resposta Porque os índios Se matavam Se eles eram escravizados Ponto Essa é a reflexão Que eu tenho É uma reflexão Que você poderia ter Tido na quarta série Entendeu Adianta você criar Tipo Uma Uma super arma Vamos supor Vamos supor Que tipo assim Aplicar assim A sei lá A seleção perfeita Num povo Em cima de um povo A seleção perfeita Mas eles também Aplicavam uma seleção Que faz esse povo Simplesmente aceitar Tudo que acontece com eles Esse povo então Ele é uma O que que ele é esse povo É um Praticamente Sei lá Um golem Sabe É tipo Ultra resistente Ultra forte Fisicamente falando Só que eles Literalmente aceitam Qualquer coisa Que acontece com eles E tipo Não tem Nenhuma aspiração Além de ser Uma Força física Entendeu Então tipo assim De certa forma Fisicamente Você tá certo Mas Além do físico Pra onde mais é isso Continuando em meio Como você mesmo Já disse em um vídeo Temos inconscientemente Um senso de eugenia Com outros seres humanos Na atualidade Mas quando se trata De animais Somos abertamente eugênicos Empregando uma série De atitudes Como a seleção De características desejáveis E a produção selecionada Uma vez que escravos Eram vistos Por seus senhores Como uma espécie de gado Poderiam então Aplicar os mesmos métodos Como estes Lembro de ter visto Em algum lugar Que escravos fortes Não eram adquiridos Necessariamente Com o intuito De labutar Mas sim Com o propósito De se procriarem E assim Gerarem uma prole Mais apta Para o trabalho O próprio esforço Exercido pelos escravos Pode ter gerado Alguma resistência Ou força E ser repassada A suas descendentes Um fator Um fator importante De se considerar Seria a precária dieta Dos vencidos De como Ela afetou O seu desenvolvimento Mas como também Já abordou No zeitgeist1.gramroad.com Assine imediatamente Continuando Os chineses Ele não queria obedecer Ele não queria obedecer a ordem E esse cara era morto E acabou Esse cara era morto E eles trocavam ele Por um cara que tinha Esses traços físicos Só que obedecia tudo E nunca questionava nada E seguia ordens Então de fato A coisa mais selecionada Aqui Era a capacidade De seguir ordens E não questionar nada E não pensar em se matar Por estar sendo escravizado E aceitar Viver em condições horríveis Então isso É uma característica Extremamente selecionada Nessa parte A aceitação de você Viver em condições extremas Que qualquer outro povo Iria simplesmente Pular do barco E preferir morrer Do que viver Dormindo amontoado Um em cima do outro Entendeu? E isso implica Em aceitações Hoje em dia Que você tem tipo O fenômeno do Smoke alarm Quer dizer Pega Você pega Por exemplo O negócio do smoke alarm Que você assiste vídeo De qualquer afro-americano Na casa deles E tá sempre um Pip Pip E eles tipo Não questionam isso Eles não pensam Não, pera aí Vamos trocar a bateria Do detector de fumaça? Não Vamos só aceitar Que ele apita E acabou Entendeu? Então sim Fisicamente tá certo Mas também Tem a questão De tipo Seleção de traços De personalidade Que é até tipo Mais influente Porque Você seleciona um traço Os cachorros Cachorros Juntamente Várias e várias vezes Pra que eles Fiquem mais e mais Leais Ou mais e mais Agressivos Então é isso Você tem isso Você tem tipo Uma raça de cachorro Que é extremamente Leal Extremamente Dócio É um cão de guarda Perfeito Você tem raça de cachorro Que são extremamente Bons em pastorear Você tem raça de cachorro Que são extremamente Bons em caçar Você tem raça de cachorro Que são extremamente Bons em matar Dos cachorros E isso vai Tanto do físico Quanto da Atitude Da personalidade Do cachorro Enfim Se eu tenho Alguma fonte Embasamento Afirmar Tudo que eu disse aqui Sim Você diz nenhuma Mas tem um pouco E deixa claro Que não estou defendendo Nenhuma suposta Black supremacy Ou reiterando O discurso Tadinho Dos pobres coitados Eu sei que essa teoria Tem diversos furos Como até que A extensão Era a preocupação Do dono Com a qualidade De seus escravos E a fraqueza Que eles podem ter desenvolvido Pelos abusos Mas só Espero não ter dado Uma de Tarik na Sheets Um pouco só Se você achar Tudo isso bobagem E um delírio meu Vai ficar por aí Mas se eu Acabar se interessando Posso até trazer Um estudo aprofundado E quem sabe Um trabalho sobre o tema Pera desculpa Se teve Que cortar Ou mentir alguma coisa Pelo assunto Não Achei muito bom Você e-mail Mas é o que eu te falei Você está certo Nessa questão física Mas você também está certo Que você também está Tirando a questão comportamental Que é É uma seleção Tão importante Ou até mais importante Do que a física Enfim Próximo e-mail Anatomia dissidente E-mail enviado Por Golios Olá Viriato E convidado Não tem convidado Um dos melhores Um dos maiores formadores Um dos maiores formadores Dissidentes É inerente Prendisposição A força física e mental Por conta do ser humano Ser uma espécie tribal Nós fomos biologicamente Treinados por milhões de anos A sempre buscar Ter o maior número De aliados possível E ter pessoas próximas Nas quais confiamos E poder nos contar Que irão nos ajudar Em momentos de dificuldade Ter aliados Aumenta Substancialmente Suas chances De sobreviver na natureza Se você está ferido Doente Seus amigos Podem lhe ajudar Por meio De seleção natural Os mais sociáveis Sobreviveram E se reproduziram E assim a humanidade Se tornou tanto fisicamente Quanto mentalmente Dependente Uns dos outros Uns dos outros Se ficamos solitários Nos tornamos miseráveis É prejudicial A saúde física e mental E por isso A sua disposição Em ter poucos aliados Está diretamente ligada A sua força física E a sua capacidade De se defender Podemos observar isso Na mentalidade feminina Diferente dos homens Que usam o questionamento Isso está certo ou não Para decidir Se vão aderir a uma ideia Mulheres se questionam Isso é aceito Pelos que me cercam Na hora de aderir Ou não a uma ideia Isso aqui é Verdadíssimo Está muito certo E outra coisa Isso é um ponto Que o BAP Toca muito bastante Mas não só o BAP Como outros filósofos Antes dele Nietzsche falava disso Que é A capacidade de independência Do homem Define Ou influencia Pesadamente Se ele Se questiona ou não Porque quanto mais Independente um cara For menos Ele pode questionar Por exemplo Se você mora Com seus pais E você depende Deles para sobreviver Você não vai questionar O que eles falam Porque você depende Deles para sobreviver E se você questionar Eles Isso implica O risco De você não ter Mais o apoio Deles para sobreviver Então quanto mais Independente for Um cara Maior a chance De ele questionar As coisas Então por exemplo Quanto mais Financiamente Independente você for Mais seletivo Você vai ser Com o seu tempo Com o seu trabalho Com as coisas Que você compra Com as pessoas Que você conversa Por aí vai Quanto mais Fisicamente Independente você for Menos medo Você vai ter De certas coisas Por exemplo Se você é um cara Que é fraco Baixo Sedentário Gordo Sei lá Não tem Uma mínima capacidade De violência Aí você pensa Putz eu queria Dar uma caminhada Aqui 3 da manhã Ah mas 3 da manhã Vai que um cara Na rua Tenta me assaltar Ah não Vou ficar em casa Então tipo assim Você se limita Por não ter A capacidade De independência Pelo fato de você Ter a capacidade De exercer violência Que no caso Vai se defender Tá peraí Que o cara Não usou nenhum parágrafo Agora estou perdido Aqui Ahn Cadê De certo Pois Elas fisicalmente Não podem Se proteger inimigos É justamente O que eu falei Pois elas fisicamente Não podem Se proteger inimigos E mais importante Sobreviver sozinhas Sem a ajuda De um terceiro É verdade Isso aqui Muito bom Muito bom colocado Por isso A mulher Não liga Para a política E assuntos substanciais É evolutivamente Relevante Para elas Mas aí que tá Aí você surge Agora como A mulher vai ficando Independente Financeiramente No caso Ela não depende Mais de tipo De ciclo social Para sobreviver A partir do momento Que uma mulher Por exemplo É raro isso acontecer Mas acontece Por exemplo Uma mulher com quem Um pouco mais elevado Desenvolve uma Independência financeira E ela começa a pensar Por si mesma Em questão política Às vezes ela vai Pro caminho errado Às vezes ela vai Pro caminho certo Mas enfim Acontece E isso só acontece Justamente que a mulher Pode ter uma independência Tipo Do ciclo social dela Então a partir do momento Que a mulher É muito difícil Para uma mulher Se desvincular Da dependência Subconsciente Que ela tem Com o ciclo social Mas isso só é possível Hoje em dia Então Isso é bom ou ruim Não sei Mas é só um fato Que eu tô colocando Que hoje é a única época Onde é fisicamente possível Para uma mulher Ser independente Do seu ciclo social E isso acaba Que acontece De mulheres Hoje em dia Serem independentes Do seu ciclo social E ter opiniões políticas Independentes Do seu ciclo social O que é um fenômeno interessante Continuando o e-mail aqui Muito bom esse e-mail Parabéns Por isso Mulher não liga Para política E assuntos substanciais É evolutivamente Relevante para elas Agora Quanto aos homens Quanto maior for Sua predisposição A força Mais coragem Você vai ter Para ser adepto De ideias impopulares Porque Quanto mais impopular Mais inimigos E menos aliados Você terá Logo Demandará Mais força Mental e física Para que você Seja capaz De sobreviver Sob tais circunstâncias Creio que Se fosse feito Um estudo Os ideais E o estilo de vida De um indivíduo Poderiam ser previstos Com alta precisão Só se baseando Na testosterona Livre do mesmo E o quanto de testosterona O indivíduo Foi exposto no útero Caso isso seja mensurável É difícil É claro que isso É claro que existem pessoas Que seguem ideias impopulares E que são fisicamente E mentalmente Esqualidas Mas eu abordo Esse assunto No geral Existe uma grande diferença Entre as ideias Entre ideias Que são percebidas Como impopulares E ideias Espera aí Que eu perdi aqui De novo Ó Muito bom sem meio Mas na próxima vez Use parágrafos Pelo amor de Deus Quer dizer Use mais parágrafos Você usou parágrafos Mas são uns parágrafos Muito grandes Existe uma grande diferença Entre ideias Que são percebidas Como impopulares E ideias que são Impopulares de fato Você pode sim Ser um ancap Um anarquista Um stalinista E ainda assim Poder se chamar De um adepto De ideia popular Porém Essas ideias São aceitas Elas são abertamente Discutidas E apesar de terem Seu grau De backlash São ideias toleradas Na maioria das conversas E na maioria dos ambientes Por aí Então quando eu digo Impopularidade Eu falo principalmente Sobre quão aceito E censurado aquilo é E secundariamente Sobre a quantidade De adeptos Por isso eu considero Que os dissidentes Do século XXI São uma caça De pessoas Prendadas Com uma força Inerente Fora do comum E principalmente Aqueles que estão Dispostos A cruzar distâncias Que ultrapassam Os confins Dos ambientes Fringe Nicho Da internet Ratos De internet Shanners Disidentes De grupos Semelhantes Todos compartilham Uma mesma prática Que é o shaming Envergonhamento De normes E coisas normes Isso não é Um apreço coletivo Pela glorificação Do fringe E de ser Um membro De ambientes Fringe Mas também É uma Tiração de sarro Com pessoas Que são fracas Em sua essência E as próprias Pessoas que cometem Esse ato Tirar sarro De norme Não sabem O que eles estão fazendo Nessa filtragem De fraco e forte Por isso É um instinto humano E que assim Como os outros instintos Age de forma Subconsciente Principalmente Entre grupos Compostos por homens O ato De tirar sarro Da fraqueza É a natureza De cada macho Da espécie humana Agindo Para tentar Ou fortalecer A tribo Ou se desfazer Dos fracos Para que aquele grupo Prospere e floresça O norme médio Não se rebela E não questiona Muito justamente Por ser Desequipado Com a capacidade física Tanto de musculatura Quanto de densidade óssea Altura Massa cerebral E QI Não basta somente Você perceber O que há de errado É necessário Também Ter o que é necessário Para se rebelar Então o desdém Pelo norme Não é só Por ser norme E sim porque Essa casta de pessoas É absolutamente Apavorada Pela reprovação social Putz Isso aqui é muito bom Escreveu muito bem Parabéns Isso me lembra Um negócio recente Que é aquele Jogo novo da Bethesda Starfield Que o jogo Realmente não é bom O jogo realmente É ruim O jogo é Uma Uma casca Do que a Bethesda Pode fazer O jogo é Tipo um jogo Da Bethesda Genérico Tirando tudo Que faz um jogo Da Bethesda Ser bom E ainda assim O jogo Ele está cheio De Wokismo Cheio de lacração Vamos dizer assim O jogo é cheio De lacração E E por isso Basicamente As pessoas Estão As pessoas no geral Não Mas as pessoas Que falam de videogame Estão com Uma vergonha De falar mal Do jogo Porque o jogo Ele se blindou Usando lacração E sendo da Bethesda Então Ao mesmo tempo Você Tipo assim Se você falar mal Você Não entende Porque os jogos Da Bethesda Eles são Muito high IQ Para você Ou você Está sendo Sei lá Você está sendo Um incel Outright Nazista Porque você está Falando mal Da lacração No jogo Que mesmo Se você tirar A lacração No jogo O jogo Continua ruim Então Enfim É isso As pessoas Têm medo De falar mal De um jogo Obviamente ruim Por reprovação social E aí os normes Todos Abrem suas bocas E levantam Seus braços É um jogo Muito bom Não é Acho que eu fui Meio estranho Agora Mas enfim Continuando É um medo Paralisante Que torna Essas pessoas Castradas E complacentes Somente fazendo O que é O normal E aceito Para que assim Suas chances De correr Em perigo físico Ou hierárquico Sejam mitigadas Mas obviamente Esse discurso Que faço aqui É impossível De existir Em outros lugares Porque a ciência Ficou progressivamente Política Com o passar Das décadas E propagar Esse tipo De determinismo Não serviria Nenhum propósito Para a causa Progressista Para a causa Peraí que eu perdi Seria nenhum propósito Para a causa Progressista E só Regrediria Os avanços Subversivos Dos mesmos E como todos Sabemos É o progressismo A ideologia Que rege Sobre E filtra Tudo que a ciência Divulga Para a sociedade Eu reconheço Que existem Muitos casos De incidentes Que são Social outcasts Não por opção Mas por simplesmente Por serem esquisitos E que não tiveram Alternativa Se não for Ficar sozinhos E se retirar E se retirar A habitar Somente Ambientes underground Porém Se analisarmos Bem A quantidade de pessoas Verdadeiramente esquisitas Que não se encaixam De jeito nenhum É muito baixa A maioria dos Outcasts Se quisessem Poderiam ser Como aquele Elemento Descrito pelo viriato O chavoso Que tem um raciocínio Decente Mas só entrou na onda Da cultura enorme Por influência de amigos E por querer socializar A coragem De escolher ser Odiado É mais difícil Do que as pessoas pensam Principalmente Quando você Se identifaz Parte da classe média Mais odiada do planeta Ou seja Não é só a coragem De ser odiado Mas também a coragem De ser o mais odiado Do mundo Na prática Uma pessoa taxada De nazista É mais utilizada Do que um assassino Pedófilo Estuprador É só você ver Que existem celebridades Que tiveram casos De assassinato Pedofilia E estupro Que continuaram Populares e trabalhando Tendo um episódio Obscuro De seu passado Só como uma mancha Mas se alguma Personalidade famosa For remotamente Associada a nazismo Ou qualquer coisa Que remete perto disso É literalmente O fim da carreira Da pessoa É o suicídio social Mais efetivo De todos E com a menor Taxa de recuperação Individualmente Ser um dissidente Significa que você Vai ter o mundo Inteiro contra você E essencialmente Ninguém Para te defender Ousar ser um dissidente É ousar desafiar Todos os valores Sagrados da modernidade E voluntariamente Adentrar a classe Mais odiada E mais caçada Do planeta É uma coragem Reservada Para poucos O cara escreve Muito bem Parabéns Enfim Uma coisa que Essa questão Do social outcast Do Jorge No caso Eu acho que a maioria Desses caras Nem aderem a nada Eles nem entendem Muito o que a gente fala Eu digo isso Por tipo Questão Experiência própria Tipo As pessoas que eu encontro Por exemplo Na vida real Meus amigos Que eu fiz Pela internet Que por esses meios Encontro na vida real A maior parte deles São bonitos Bem sucedidos Fisicamente ativos Treinam Não tem nenhum problema Do tipo Com mulher Com dinheiro Com nada disso E aí Tipo assim Eu tô dizendo No geral Nos caras que eu encontro Tipo De regiões diferentes Do Brasil De contextos sociais Diferentes Todos eles Cara Não tem problema Com nada disso Que figuras Tipicamente Jorge Social Outcasts Dizem ter São caras De novo Que eu disse Bonitos Sem ser gay Bem sucedidos No shape Fazem Outras atividades Físicas Até Entendeu Então tipo assim Tudo que você tá falando Tem toda razão Pra você ter Essas certas ideias Tem que ter uma natureza De É o que chamam de Ativer É um cara que quer Conquistar algo Entendeu Pra você Conquistar algo Você tem que sair Da aceitação Do cara médio Entendeu É literalmente O que Nietzsche fala Do ubermente E um termente É isso Você tipo Você está Rejeitando A aceitação Social De uma moral Inferior Pra criando a sua própria moral E passando por cima Do conceito social De ser aceito Pela massa Entendeu Não cara Ah você viu o filme Não cara Não vi Foi mal É isso Entendeu Tem contrapartida Existem em nossos meios Uma prática Da qual todos nós Somos culpados De alguma forma Uns mais que outros Que é a glorificação Do fringe Simplesmente por ser fringe E não por ser correto Os dissidentes E suas ideias Habitam o subsolo Na internet Porque foram banidos Da superfície Não porque gostam De estar no subsolo Porém existem alguns Entre nós Não sei se são a maioria Ou a minoria Que estariam no subsolo Da internet De qualquer forma Se vivêssemos Num mundo reverso Onde o ideal dissidente É o mainstream E o que é o censurado E absurdamente repudiado É o progressismo E as ideias subversivas De hoje em dia Pessoas que nós conhecemos Estariam defendendo Essas ideias no underground Simplesmente por são Pessoas que gostam Mais de ser do contra Do que estar correto Isso é verdade Mas na minha opinião É uma minoria Isso aqui Que é o negro Que gosta mais de estar do contra Do que ser correto Dá um exemplo pra você aqui Figuras públicas Não figuras públicas Mas gente que eu já Já falei em outras coisas Que Eu sei ouvinte Eu sei que as vezes Eu menciono nomes E você não tem a mini ideia De que eu estou falando Mas dá um exemplo O Kant Bot Kant Bot era um cara Que na época do 2016 Na campanha do Trump Ele era um cara Tipo ultra A favor do Trump Amigo de todo mundo Donald Wright Amigo do Sam Hyde Amigo tipo de toda Toda essa galera Aí o Trump ganhou E a direita Entre aspas Dissidente americana Começa a ficar popular Esse cara começa a ficar Mais e mais esquerdista E ele começa a tipo Falar Não Globalismo é bom Não Mas veja bem Racismo é ruim Esse tipo de coisa Então tipo assim É um cara que Toda vez que O pêndulo Político vai pra um lado Ele vai pro outro Então é Tem várias figuras Que tipo assim Se amanhã Você sei lá Se Ancap É super popular Você vai ter Ancaps Que vão virar Comunistas Se amanhã Ser comunista É super popular Você vai ter comunista Que vai virar Ancap Entendeu É isso Tipo É o cara Pra onde O mainstream Vai Ele tá correndo Pro contrário Ele não liga Muito se faz Sentido ou não Ele só quer Ser o cara Do contra Então é um cara Que por exemplo Se alguma figura Famosa Fala Bem De alguma coisa Que ele concorda Ele fala Tá Agora eu discordo Esse é o tipo de pessoa É que é uma minoria Eu não acho Que é uma maioria Acho que é uma minoria Bem pequena Até só que é bem vocal Bem vocal E chama atenção E acaba aparecendo Maior do que é Continuando E-mail Então Contraiam Qualquer coisa Que é popular Uma ocorrência Recente disso É que começou A se ironizar O estereótipo De tough guy E o enaltocimento Da disciplina extrema Mesmo isso Sendo uma boa influência Personalidades como Joko Willick David Goggins São figuras Caricatas E não nego Que é engraçado O humor Que fazem em cima Mas ambos São de longe Uma das melhores Influências Para os normes Aqui Você já Tive a primeira Discordância Com você Mas vamos lá Porque mais que Já que a maioria Já que a maioria das coisas Mainstream São ruins Mas obviamente Que não Que não são todas Eu não acho Que O que eu score Aqui é o seguinte Joko Willick David Goggins Deixa eu ver O que mais Esses caras Tipo Ultra Tipo Acorde 3 da manhã Corra 20km Coma Uma tilápia Inteira crua Depois Durma 2 horas E toma um banho gelado O que eu Acho ruim Nisso É que As vezes Esses caras Eles tem Boas ideias Até boas intenções Mas eles acabam Promovendo coisas Que são Não promovendo coisas Mas tipo assim Ele promove uma coisa boa E uma coisa ruim E aí a pessoa Tipo Pega os dois E algumas vezes Muitas vezes No caso Ela acaba pegando O ruim Mais do que o bom Porque o bom Muitas vezes É difícil de fazer É mais difícil de fazer Do que o ruim Então ele vê Tipo o Joko Willick Sei lá O cara vê o Joko Willick Fazendo várias coisas E aí o Joko Willick Faz uma coisa que é ruim E a coisa que é ruim É mais fácil de fazer O cara fala Ah não O Joko Willick faz aqui Então isso aqui é bom Então eu vou fazer E o cara faz só a coisa ruim E não faz a coisa boa Mas também Esse argumento que eu dei aqui É um argumento meio ruim Porque Você pode aplicar isso Para qualquer pessoa Na verdade Então Enfim Mas o que eu acho Realmente ruim do Joko Willick Do Jame Boggs É porque Mesmo as coisas Que aparentemente São boas deles Na verdade são ruins Correr 5km Na semana Para um cara Que é acidentário Não é uma coisa boa Ele não devia correr nada Ele devia fazer outra coisa Entendeu Então E E é tipo assim Esses caras Eles estão se colocando Num ambiente Estressante A toa Sem tipo Estar se estressando Sem ter um ganho Tá ligado A disciplina A disciplina Que só te estressa Ela não tem Benefício nenhum Entendeu Essa é a questão Que eu sou contra É a questão mais Científica e metabólica Do que a questão Ideológica Entendeu Ideologicamente Não tem nada Contra esses caras Mas É mais a prática Que eles promovam em si Entendeu Por isso que eu acho Que não é bom Esses caras Mas enfim É Assim Mas De fato Você pegar um cara Que não faz Absolutamente nada E Começa a seguir O que eles fazem O cara vai melhorar Ele vai melhorar Porque o nada É pior do que o Meio ruim Entende Então sim Eu concordo Em parça Com o que você disse Continuando Mas né Eu não discordo Do Joko Willis Do David Goggins Que eles são mainstream Eu só sempre Achei a figura deles Paia por conta disso Porque eles promovem Coisas que são Ruins Porque tem Alternativas melhores A ser promovidas Entendeu Tanto é que Tem gente no mainstream Que eu acho Que é melhor do que eles Entendeu Que as pessoas Que são O próprio Joe Rogan Por exemplo O próprio Joe Rogan É um cara extremamente mainstream Que promove coisas Que eu acho Boas Entendeu Então Tá aí O Joe Rogan Eu diria que é até mais mainstream Que o David Goggins E o Joko Willis E ele tem uma visão Mais realista De como as coisas São feitas Ele promove Uma versão mais realista Das coisas No caso Fisicamente falando Não ideologicamente falando Continuando Saindo um pouco Do assunto da dissidência Tem e pode se observar Que em países Com maiores níveis De testosterona Acontecem mais revoluções Acredito que seja Porque não só A testosterona Te dá benefícios físicos Mas mentais também Sim O mais significativo deles Sendo a própria coragem Quanto mais testosterona Você tem Mais coragem Não Na verdade não Quer dizer sim Mas é porque Quanto mais testosterona Você tem Menos aversão A medo Você tem Aversão ao perigo O cara que tem mais testosterona Não é necessariamente Que ele tem mais coragem Mas aí eu tô Ah eu tô sendo semântico demais Desculpa Mas enfim A testosterona Faz o cara Ter menos aversão A risco Menos aversão A medo Entendeu Que de certa forma Você pode definir Como coragem Mas eu acho que O que O principal Da testosterona É menos aversão A risco Que quanto Menos testosterona Ou mais estrogênio Que você tem Maior fica Sua aversão A risco Entendeu Exemplo mulher Mulher tem Uma aversão A risco extrema Quer dizer Qualquer coisa Que represente um mínimo De risco A mulher tem Pavor E É completamente contra Que não é o mesmo Caso do homem Beleza O que isso significa Menos medo de morrer Na hora de pegar um fuzil E ir Derrubar um governo É o que eu disse A maior arma De manutenção Subversiva Do seu Internacional É a castração Em massa Da população Sem testosterona E com estrogênio Alto As mulheres São mais sexualizadas E os homens São imasculados Não existe Meios físicos De rebelar A população Masculina Ocidental Foi tornada Em uma massa De covardes Pelo meio Fisiológico Microplásticos Genoestrogênio Soja E variantes Fisicamente Estirpam o homem De sua coragem Nós podemos Sentar e discutir Por horas e horas O que precisa ser Feito para melhorar As coisas Mas no final De tudo Sempre Dependeria de Uma coisa Coragem E quando Chega esse dado Momento O homem Não vai ter Fibra Para fazer O que é necessário Pessoalmente Eu acredito Que até mesmo O fato De o senso De honra E sacrifício Terem sido Destruídos É secundário Em importância Se levarmos em conta Que não vale De nada Ter valores De honra E sacrifício De forma teórica Se na prática Se o corpo É incapaz De seguir em frente Com o dever Se o mesmo É desequipado Da própria Substância de ação Isso aqui é verdade Muito verdade Isso aqui me lembra Sabe o que Figuras Bolsonaristas No Brasil Que olha só Enquanto Não vale de nada Ter valores De honra E sacrifício De forma teórica Se na prática Teu corpo É incapaz De seguir em frente É verdade O que adianta Você acreditar Muito em honra E sacrifício Se você pesa 160 quilos Com um suspensório Falando com uma câmera Não adianta de nada Você não vai fazer nada Entendeu Então tipo É concordo Com o problema O cara pode ter Tipo As ideias Os ideais Perfeitos Mas se o cara É um gordo Sedentário Obeso Que não consegue subir Um lance de escada O que adianta Não adianta nada Não serve pra nada Entendeu É realmente Um bom ponto É até difícil Culpar Arregões Históricos Como o Bolsonaro Se ele não faz ideia Que respira estrogênio no ar E ingere soja E microplástico Em quase todos Os alimentos Que consome Enfim Esse assunto É mais extenso Que isso Por mais que seja Um e-mail Mas vou parar por aqui E a mensagem final é Leia Bronze Age Mindset E fortaleça Seu círculo interno O Zog Não pode tomar De você Sua liberdade individual De ser base Em sua própria vida Por enquanto Abraço Do ouvinte Golios Abraço Golios Muito bom Seu e-mail Se escreve Muito bem Escreveu Pra cacete aqui Mas rendeu Bastante assuntos Muito bom Seu e-mail E pra finalizar Isso Aliás O Bamp Agora Ele tá meio Que abraçou O docs dele Ele tá meio Que postando Coisas Pelo Pelo nome Real dele Agora E ele Até soltou Soltou A tese De Não sei se é Mestrado Ou doutorado Dele Ele soltou A tese Por Como um livro Que chama Putz Acabei de esquecer Tava aqui Na ponta da língua Esqueci Que é Alguma coisa Birth of Philosophy Selective Breeding And the Birth of Philosophy Então Eu tô começando a ler agora E é uma pedrada Essa tese dele Ele já tinha Ele já tinha Já tinham soltado Isso aqui antes Porque eu não tinha lido Antes Mas agora Ele soltou Como livro Eu tô Mandando Agora aqui O pdf Eles não tô Mandando pra ninguém Tô Mandando Na questão de ler Mas tá na Amazon Tá nos Top Seller Da Amazon Tipo Tá bombando O negócio E tá Com o nome dele Costin Vlad Alamario É o nome real dele No caso Então ele só Abraçou o Doxin Dele agora E é isso Mas É muito Tá muito bom Esse livro Eu vou Eu vou até Vou até Peraí Peraí Vou pegar um trecho Que eu separei Cara Que tá muito bom Vou fazer uma tradução Simultânea Porque tá muito bom Esse trecho Que encabe Exatamente No que você falou Peraí Tinha anotado Aqui Bárbaros Homens Selvagens Impõem Se impõem No topo Dos sedentários Ou possivelmente Populações Mais civilizadas E tem que se manter Nessa posição Sobre ameaça De perigo constante Primeiro De baixo E Segundo De fora Apresentados Com uma pressão Massiva Eles são forçados A aperfeiçoar E intensificar As qualidades E só aqueles Que tem essas qualidades São favoráveis Para Sua sobrevivência Contínua E a manutenção Da posição deles Essas qualidades Eles chamam De virtudes Puta Isso aqui O tradução ficou meio ruim Porque eu fiz rapidão Simultânea Mas mano Ele tá Essa Tese dele Muito boa Recomendo bastante Chama Selective Reading And The Birth Of Philosophy Tem na Amazon E Você acha um pdf Rapidinho Obviamente E Ele basicamente Tá falando sobre Tipo Basicamente O berço Da Grécia Antiga O que Na teoria dele Deu origem A Grécia Antiga E é isso Tipo Homes Bárbaros Ferozes Tendo que Criar métodos Para se manter No topo De uma cadeia Que a parte de baixo Odeia eles Eles tem que se proteger De fora Ao mesmo tempo E aí Eles desenvolvem Tipo Crenças Para que Essa manutenção Seja constante E Generacional E Seria ritos De passagem Seria questões sociais Estruturas sociais Treinamentos sociais Tanto Tipo Físico Quanto mental E Interessante demais Isso aqui Recomendo É quase que o Bronze Age Mindset 2 Isso aqui Se bem que não é É um pouco menor E não tem tanto a ver Mas é muito bom ainda Recomendo E é isso Acho que eu já li demais Aqui Vou ficar por aqui Mesmo E Assine Tchau 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 Tchau